Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Paloma, pra quem não me conhece E hoje eu vou fazer o vídeo que vocês mais gostam desse canal, que é o vídeo de acabados Produtos acabados E é isso aí Ah gente, quero pedir desculpa no vídeo anterior, é porque Tava muito comprido, então eu nem falei muito, nem mostrei muita maquiagem Mas foi essa maquiagem que eu fiz, tá? Tinha feito no outro vídeo e é isso, deixa eu ver aqui Ficou bem basiquinha, assim E aqui não tem segredo, né? Como vocês sabem, é o mesmo dia E vamos lá Aí o primeiro produtinho é esse aqui Que eu tinha ele, eu dei pra minha irmã e minha irmã finalizou que não usou Aí eu peguei de volta e terminei de usar Que a gente é assim Aí eu terminei, finalizei ele E não compraria novamente Ele é bom e tal, mas é mais pra quem tem família grande, assim Mas, exemplo, se você mora sozinha, então, tipo Eu não vou comprar mais essas embalagens grandes, sabe? Eu vou comprar ele, os potes de creme de hidratação menorzinho Porque você é fim de joano e o cabelo acostuma E você é fim da Nutella, perdão O mesmo resultado que você tem no começo Quando você começa a usar ele, entendeu? Então eu não recomendo comprar potão Só aqueles cremes menorzinho, sabe? A não ser se você não pode comprar sempre Ou se você não tem família grande Ou se você tem família grande, no caso, tá? Mas deixei meu cabelo bem macio e tal Mas não compraria novamente, não Vanille Gold Aí estou muito orgulhosa que eu finalizei ele Aí temos aqui o que? Incensos Que eu gosto muito, acabou todos eles E eu deixei dois aqui pra mostrar pra vocês Que eu amo incenso Quebra de feitiço Tem gente que acha que isso é bruxaria, né, gente? Mas não é não E pensamentos positivos Acabou, eu tenho que fazer uma reposição dos meus incensos Que eu amo incenso, cara Sabe? Quem vende incenso podia me patrocinar, Carlos Bem alessado, bem diferente das blogueiras, não é mesmo? Aí também aqui esse desodorante Nivea Eu gosto muito, é o que eu mais usava, assim 48 horas Não sei como a pessoa fica 48 horas sem tomar banho Eu nunca entendi isso, mas tudo bem Eu não fico 48 horas sem tomar banho Mas eu acho ele bem docinho Eu não tô sentindo muito Eu tô sentindo Voltei a sentir cheiro, gente Mas é uma coisa bem sucinta Que fala Bem pouco É bem levezinho Mas é gostosinho Cheinho desse daqui Voltei a sentir o cheiro Mas é bem pouquinho Quando as pessoas sentem aquele cheiro normal Diminuiu muito o meu olfato Acho que é Aí tem esse protetor aqui Que eu falei pra vocês Que eu ia usar no rosto e tudo mais Mas ele venceu Na caixinha dele tem a data da validade Nele não tem a data da validade Então, empresas, por favor Coloquem a data no produto Não na caixinha Porque a caixinha é a primeira coisa que a gente joga fora Quando a gente começa a usar, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês, empresas Coloquem as datas nos produtos E não nas caixinhas Entendeu? E venceu Ficou um aspecto meio aguado Assim, aí eu fiquei muito com medo Então tá cheio E eu não usei E eu não compro mais Porque é desperdício Eu não vou pra praia Esse daqui eu comprei Acho que eu fui pro sítio uma vez E não compensa Desculpa, gente Às vezes eu fico sem aula Eu já falei pra vocês Mas tá bom Então eu não compro mais Foi um dinheiro jogado fora Isso aqui Mas é isso É uma lição que você tem que aprender na vida Não compre mais produtos Que você não usou tudo Que venceu Enfim Que não tenha data de validade do produto Se bem que não tem como a gente saber Mas enfim Muito triste E não usem produto vencido, tá, gente? Isso aqui pra usar no rosto é um perigo Na pele, enfim, tá? Eu morro de medo dessas coisas Aí a água oxigenada acabou Também volume 20 Eu uso 30 Mas quando eu fui comprar Eu tinha 20 Acabou Porque às vezes Eu faço banho de lua Então acabou O pó descolorante Esse aqui também E a água oxigenada Que eu gosto de descolorir os pelos Tem alguns produtos Que sempre eu vou repetir aqui Então vai ficar um pouco enjoativo Às vezes Pra vocês Mas eu vou tentar mudar um pouco Alguns produtos, tá? Aí tem a minha vitamina Que eu amo Da Lave Tank Acabou E... Gente Eu tô tomando muito Mesmo eu com Covid E tudo mais Aí é que eu tô tomando mesmo Regradinha Minhas vitaminas E o meu ômega 3 O ômega 3 Tá aqui Só falta uma Uma pilulazinha Dá pra ver aí? Dá Aqui, ó E eu uso muito Eu tenho que até comprar mais Depois o ômega 3 Mas Pra vocês verem Que eu uso mesmo Já tem reserva Esse acabou Eu já tenho outro aqui Que é as minhas vitaminas Sem elas Eu não vivo não Tá, gente? Tem que dar um Upgrade aí Na... Na nossa alimentação Como... Né? Agora eu tô começando A alimentar direito, né? Porque eu tô tendo Uma alimentação regrada Minha cunhada É uma ótima nutricionista Que ela não é não, gente Mas ela faz tudo bonitinho Sabe? A salada A comida Uma fruta O suco Me sinto no hospital mesmo Assim De tão bem cuidado Que eu tô sem Mas voltando aqui Ao foco Acabou E já tem outra Lávitami E nota Me patrocina Seda É... Eu comprei esse daqui Pra dar uma diferenciada Só que Esse aqui É o shampoo Óleo de coco E tem depantenol também Mas ele é pra cabelo cacheado E eu não gostei muito dele Eu não sei O meu cabelo ficou meio seco Eu não sei Mas é porque Meu cabelo não é cacheado Eu acho Sei lá Não tem E ele... Sei lá Não gostei Não gostei Não compraria novamente Mas ele tem um cheirinho Até que Gostosinho Aí tem esse Que eu compro sempre Vocês sabem É da Nina Secrets Que eu passei Nina Secrets Nina Secrets Consegui falar E eu sempre compro ele Mas eu tô Dando um tempinho Pra conhecer Novos produtos Mas esse aqui eu amo Sempre que eu puder Eu vou comprar novamente Enfim Porque o preço é muito bom também Mas não pode sempre Tá comprando mesmo Porque vicia, né? No cabelo Aí é aqui Meu primeira 30 Que é meu anticoncepcional Acabou também Já tem que comprar outro Pra você dizer Que eu sou menina Previnida, né? Temos que ser Aí Acabou também O creme de corpo Esse daqui Da Hidra Mais Colágeno Vitamina E Nunca mais eu compro Esse produto Porque ele é aguado Ele tem um cheiro maravilhoso O cheiro dele é Muito bom Ele eu paguei Acho que uns 8, 9 reais Por aí Na Americana Acho que foi Mas É muito aguado Eu gosto mais De produtos Mais hidratantes Eu gosto de Creme corporal Hidratante Esse é muito aguado Eu gosto daqueles Mais consistentes E tal Porque a minha pele É seca Então esse daqui Eu não compraria novamente Mas É muito cheiroso Aí aqui tem Esse sérum Desodorante Hidratante Intensivo Para os pés Works Ele eu acho Que é da Natura Se eu não me engano Natura ou Avon Uma coisa assim Tá Berilhas E eu gostei muito dele Quem me deu ele Foi minha irmã E usei todo Acabou Né Por isso está aqui Né Mas enfim Eu gostei Hidrata bastante Os pés É Para quem tem problema Aí Tudo mais Nossa Esse daqui Hidrata muito mesmo Porque meu pé É muito ressecado Então ele Ele cria umas casquinhas Nele Então de vez em quando Eu tenho que dar Uma hidratada potente Mas Ela me deu Eu amo muito Eu não vou comprar Porque igual eu falei Não quero comprar Produtos específicos Mas Tô tentando encontrar Se é da Avon Enfim Mas É Super indico Para quem tem problema Aí Tipo É rachado Seco Esse daqui Esse produto É muito Maravigou Eu acho Que é da Avon Se eu não me engano Tá Mas ele é muito bom Mas eu não Vou comprar não É Aí tem as amostrinhas Que eu sempre mostro Que eu acabo com todas As amostrinhas Eu amo ganhar amostrinhas Tá Então fica de cair É Mais um Eu gosto de levar Essas amostrinhas Nas bolsas Nas bolsas Na bolsa Eu até Tenho que fazer um tour Aí Atualizado Da bolsa Para vocês Quem sabe Agora Dá tempo de fazer Aí esse batom Aqui Ele Eu não sei se vai dar Para ver Eu acho que vai dar Para ver Ele está vencido Ele venceu Eu não passei ele Mas ele está Com espessura Muito Estranha Então Ele está Muito estranho Muito estranho Mesmo Acho que dá Para perceber Aí eu falei Eu não vou passar Isso na minha boca Mas ó Perdi o batom Então Triste Por isso que eu No Comprinho que eu fiz Eu comprei Aqueles batons Porque Esse daqui Venceu E esse daqui Também Ele também Está um pouco Estranho Mas ele Tem muitos Anos Também Então Enfim Então olhem Aí Tá Na casa De vocês Olhem bem O produto Antes de usar Porque Perigoso Você pegar Alguma coisa Na boca Usar produtos Muito antigos Vencidos E Não é Legal Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Eu amo vídeos Assim Vou tentar Comprar Produtos Diferentes Mas Antes eu vou Terminar todos Os meus E Eu amo muito Esse tipo de vídeo Isso faz a gente Olhar E usar O produto Que a gente usa Até o final Com exceções De alguns Que né Vencem A gente não usa Espero que Eu Não faça Mais isso Porque eu Desperdício Tem dinheiro Jogado fora Mas a gente Vai aprendendo A gente vai Aprendendo E Mudando Evoluindo Então é isso Tá bom Os que eu tenho Tá aqui Batons Agora eu tenho Eu tenho esse hidratante Aqui Novo Novo Eu tenho esse Que eu uso na bolsa Na bolsa Aí eu tenho Um batom Que eu mostrei Pra vocês Marronzinho Que é o mais nude Parecido com Que eu perdi Que venceu Esse vermelhinho Aí depois Eu me perguntei Por que Que eu comprei Batons Se A gente Tá usando Máscara Mas Enfim É esse daqui Eu tô usando Pra gravar os vídeos Pra acabar Logo com ele Aí ele ainda Tá bom Então Vou usar ele Até acabar E esse daqui E esse daqui Da Anitta Tá bom Esses dois São os mais Antiguinhos Que eu tenho Os outros São mais recentes E é isso Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De dar o seu like Tá Se inscrever no canal E me seguir no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau